o nosso Deus é inexplicável, é inigualável, eu afastado um pouquinho, vendo as irmãs reunidas, eu falei, irmão Reginaldo, eu vou te dizer uma coisa aqui, eu vou testemunhar isso, ele falou, isso é bom, é bom tu falasse testemunho mesmo, pois então vou falar agora diante da igreja o que eu disse para ele, pode confirmar, disse ó, esse corpo que está ali ó, essa casa onde o irmão Edmundo morou e já não está mais aí, eu tenho a certeza que ela está ali, de tal maneira que eu tenho certeza que eu estarei ali, a mesma certeza que eu tenho que eu estarei ali, eu tenho essa mesma certeza que eu encontrarei ali, essa mesma certeza que eu tenho que eu sou um salvo, que eu sou um predestinado de Deus, ele também estará ali, eu verei a face dele, eu creio isso, isso está em minha alma, eu me alegro vendo que agora ele está com 18 anos, ele está conversando com o pastor João Manel, ele está conversando com o irmão Brana, com Pedro, Tiago, João, eles estão fazendo um Pentecoste lá na Glória, e nós daqui a pouco vamos chegar ali, daqui a pouco nós vamos entrar ali, todos nós com 18 anos estamos indo para ali, porque nessa noite nós estamos amazenando